Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Para isso, precisamos abrir o livro na página 54. Nós vamos trabalhar a página 54, a página 55, a página 56 e a página 57. Na página 54, por favor, abra o livro, nós vamos fazer uma leitura juntos do bilhete, praticando leitura, ok? Nós temos um bilhete aí que Juliana enviou a uma amiga e vamos fazer a leitura juntos. Querida amiga, espero que tudo esteja bem por aí e que você e sua família estejam aproveitando as férias. Obrigada pelo livro que você me emprestou. Eu já comecei a leitura e estou adorando. Ah, assisti a este filme ontem e gostei muito, por isso pedi à minha madrinha que o levasse para você. Um beijo, Juliana. Esse bilhete que ela fez para a amiga é um bilhete muito parecido com o que eu escrevi para vocês, quando vocês vieram pegar as atividades, ok? Quem não pegou o bilhetinho, o bilhetinho está aqui na sala de aula. Pode pedir para a mãe vir aqui para trazer as atividades e aí eu tenho um recadinho para vocês. Um bilhete muito parecido com esse, tá bom? Um bilhete especial meu para vocês. Na página 55, então, nós vamos observar o seguinte. Quando nós escrevemos, nós precisamos fazer o registro até a margem do caderno, do papel, e aí vamos descendo para a próxima linha, aí continuamos escrevendo até a margem, aí descemos para a próxima linha e assim por diante. Às vezes, a gente precisa escrever uma palavra, a palavra é grande e ela não vai, ela não cabe até naquela margem. Então, a gente precisa separar as sílabas. Olha a importância da separação de sílabas na escrita, que a gente precisa fazer onde uma carta, onde uma redação, onde um bilhete. Vamos ler comigo a página 55. Agora, imagine que você está escrevendo um bilhete e que algumas palavras não cabem inteiras na mesma linha. Faça como Juliana e separe as sílabas das palavras abaixo, retiradas do bilhete que você leu. Dica, observe o exemplo e as letras já escritas nos quadrinhos. Então, ele pede para que nós separemos algumas sílabas. A palavra em uma, então, vamos lá, vamos escrever essas palavras. A palavra é livro. Vamos lembrar que, cada vez que eu abro a boca para produzir aquele som, é uma sílaba. Vamos ler? Li-ro. A próxima palavra é bem. Vamos observar? Bem. Uma sílaba. A próxima palavra é sua. Duas sílabas. Nós temos agora assistir. A-C-I-S-T-I. A-C-I-S-T-I. Observe que nessa palavra nós temos dois S aqui. A-C-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I-S-T-I Vamos separar essa sílaba junto comigo, falando junto. Vamos lá. A-pro-ve-i-tã-do. Vamos fazer a leitura juntos? Livro. Separando a sílaba, li-vro. Bem. Bem. Sua. Sua. Assisti. A-sis-ti. Aproveitando. A-pro-ve-tã-do. Ok? Vamos continuar a leitura. Nesse quadro cor-de-rosa que nós estamos observando no livro, na página 55, está escrito assim. Ao separar as sílabas das palavras, as letras S, S e R, R ficam sempre separadas. Como nós observamos na palavra assistir, os S ficaram separados. Número 4. Observe como a palavra bicicleta pode ser separada no final de uma linha, dependendo do espaço que existe para a escrita do texto. Olha, não deu mais espaço para ela escrever bicicleta. Ela precisou ir para a linha de baixo. Olhem como ela se separou bicicleta. Bi e o cicleta ficou embaixo. Vou para a assandar de bici. Opa! Não deu mais ali naquela linha. Ela precisa ir para a linha de baixo. E ela continua escrevendo na linha de baixo, separando as sílabas. Vou para a assandar de bicicleta. Não deu mais na linha novamente. Ela encontrou a margem. Ela precisa ir para a linha de baixo. Observe como a separação de sílabas foi fundamental para essa atividade. Viramos a página 56. Agora vocês vão fazer sozinhos. Agora façam o mesmo com as palavras indicadas. A palavra é garrafa. Lembrando, os dois R's se separam na separação de sílabas. Não esquecer de reciclar a garrafa. Não esquecer de reciclar a garrafa. Essa atividade vocês farão sozinhos. Número 5. Releia as palavras a seguir e divida-as em sílabas. Depois escreva nos quadrinhos a quantidade de sílabas de cada palavra. Vamos separar oralmente e vocês farão o registro aí. Letra A. Bilhete. Vamos lá? Bilhete. Três sílabas. Bicicleta. Bicicleta. Quatro sílabas. Caderno. Caderno. Três sílabas. Garrafa. Garrafa. Três sílabas. Juliana. Juliana. Quatro sílabas. Na página 57, nós vamos começar a estudar M antes de P e B, M e N em final de sílaba. Vamos começar agora a entender o M antes de P e B. Número 1. Leia em voz alta essas palavras retiradas do conto A Cumbuca e Os Marimbondos. Temos as palavras compadre. Temos as palavras compadre, cumbuca, grande e banda. Quando eu tenho a sílaba ã, 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 ã com M e as sílabas ã, 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 ã com N. Para escrevê-las em palavras e para diferenciá-las, eu preciso sempre perceber qual é a letra que vem depois. Por favor, produção, me presta o apagador. Vamos lá. Vamos perceber, então, como é que eu escrevo essas palavras. Primeira palavra, compadre. Segunda palavra, umbuca. Terceira palavra, grande. Quarta palavra, banda. Vamos lá. Eu preciso descobrir se eu coloco M ou N. Para saber se eu coloco N ou N, eu preciso observar a letra que vem depois. Vamos lá? Compadre. Se a letra for... Se a letra está muito alta, produção. N ou N. Ah, vamos lá. Produção está me pedindo para abaixar um pouquinho aqui, que não está aparecendo. Tudo bem aqui? Tudo bem? Vamos lá. M ou N. Compadre. Se tiver uma letra P aqui, em seguida, nós vamos colocar a letra N. Vamos lá. Cumbuca. Cumbuca. Se tiver uma letra B aqui, eu vou colocar o N também. Grande. Se essas letras não forem P nem B, eu vou colocar o N. Banda. Se essa letra não for nem P nem B, eu vou colocar o N. Ok? Vamos lá. Número 1. Lemos em voz alta. Letra A. Circule as letras M e N dessas palavras. Letra B. Pinte de verde as consoantes que aparecem depois da letra M. Vocês pintarão de verde, então. Quais são as consoantes que aparecem depois da letra M? P e B. Pintem de azul as consoantes que aparecem depois da letra N. Número 2. Observe as figuras e complete os espaços com as consoantes M ou N. Vocês vão ler todas essas palavras e vão perceber se as palavras são escritas com M ou N. Dica. Observem o B e o P. Se aparecer o B e o P, a letra que vocês colocarão é a letra N. Ok? Terminamos a página 57, então? Vamos fazer essa atividade? Até mais!